A agricultura familiar encerrou 2013 com um recorde histórico no volume de contratações de crédito no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Foram mais de 18 bilhões de reais para o setor, que é responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Aos 32 anos, Enderson é o principal responsável na propriedade da família pela produção de hortaliças hidropônicas, que são essas plantinhas cultivadas em água cheia de nutrientes, sem qualquer contato com o solo. Agora, em janeiro, ele vai fazer a primeira grande colheita de alface e agrião. Enderson calcula que, em média, a propriedade vai produzir cerca de 2.700 pés de plantas por mês. O aumento da produção foi possível graças ao empréstimo de 127 mil reais que ele tomou em novembro passado em um banco público pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Aumentou em 50% a minha produtividade. Em questão de juros e o prazo, foi excelente. Hoje nós temos a nossa taxa mais alta de investimento é de 2%. O agricultor pode pegar esse crédito, pagar em 10 anos, com até 3 anos de carência. E nós temos hoje uma aplicação desta safra que está em andamento, que começou em julho do ano passado. Até dezembro, os agricultores aplicaram em torno de 12 bilhões de reais no PRONAF, sendo que metade disso foi para investimento. E é através do investimento que o agricultor consegue ampliar sua capacidade de produção. E o volume de crédito oferecido aos agricultores familiares de todo o país bateu recorde em 2013. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos 12 meses do ano passado, os bancos autorizados emprestaram cerca de 18 bilhões e 600 milhões de reais aos beneficiários do PRONAF. O valor ficou acima da previsão inicial, que era de 18 bilhões de reais. Os recursos serão usados para desenvolver e fortalecer a agricultura familiar. A agricultura familiar gera 74% dos empregos do setor. E produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Em todo o país, são mais de 4 milhões e 300 mil estabelecimentos rurais produtores. Esse público conta há 15 anos com o apoio financeiro e técnico do PRONAF, para aumentar a produção e o consumo desses alimentos e, consequentemente, aumentar a renda dos pequenos agricultores. A agricultura familiar, além dela ser importante para o rural brasileiro, porque ela que gera o desenvolvimento local, atrai recursos, é o lugar onde os agricultores vivem, onde eles moram, onde eles geram emprego, ela também é importante para o processo de desenvolvimento do nosso país, principalmente no tema da produção de alimentos, que todos nós precisamos todos os dias. Legenda Adriana Zanotto